A CIDADE NO BRASIL Está um, dois, três, são, está a gravar Está, estamos na casa de banho com o Eddie Nelson Fast Eddie Nelson Fast Eddie Nelson Vai entrevistar, vamos aprender o meu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Carromel, que é o meu baterista, foi o caminho todo para cima a dizer, tem ninguém, vais curtir o Solar Corona que é uma grande banda, e são e eu curti a brava galera que não as viu, que ficou no hotel foi lá a fazer não sei o quê azar dele. Estás a curtir? Eu o curti muito, nunca tinha vindo cá já tinha ouvido falar, já tive-me muito as bandas de amigos a tocar aí, mas é a primeira vez E o que é que tu disseram? Não sei, olha, vais só mais perdi milhões já sabia, vindo ao Minho, ir comer e beber bem e tal, e é para mim também uma oportunidade de me reencontrar com amigos, que tenho muitos amigos aqui no Minho e pronto, estou a rever amizades Eu admito que é a primeira vez que vou ouvir a festa Eddie Nelson E é a última Ah, espero que não Mas estou bastante entesiasmado pelo concerto Mas o que é que a malta pode esperar que ainda não veja como eu? Não sei, rock and roll Um dia vamos morrer caralho O que é que eu disse? Turn right and left Turn left and left Dá-me espaço Quero viver Assim, tipo I can't get out of this magic Come on The idea of this music Is to find the roots of the blues And give it an electric twist You see? From Mississippi From the early blues And transform it into electric But when you do it You're going to be in the same place I don't care about it It's impossible It's impossible It's impossible It's impossible It's impossible Thank you to all of you Let's go for something If you're going to kill me Paulinho Paulinho, Paulinho salva-me a vida amor Let's go for it There was 1866 These days People Facebook at group Shen scared to figure white network Obrigado.